Caminhando, caminhando, caminhando aqui pelo segundo piso, chega que parou, parou na HG Car Multimarcas. Olha só esse estoque, olha só essa loja, olha só essa loja, olha só quanto carro bom. Tudo à sua disposição, tudo à sua disposição. E tem cada carro semi-novo interessante aqui. Ó, esse Virtus, você gosta do Virtus? Sedã, Volkswagen, branquinho. Esse aqui tá especial, né? Gostou do carro? Pois é, esse Virtus, ele é o Highline, aquela versão Highline, top de linha da Volkswagen. Esse é 2020, panco sem couro, automático, painel UTFT, que é aquele painel todo digital. Uma nave, né? Uma nave. E um carro muito bonitinho, né? Muito bacana, um design maravilhoso, né? Virtus, nessa cor branca, então, muito bom. Aqui, vem cá, vem cá. ASX, robustez, robustez Mitsubishi, olha aí, ó. Preta, maravilhosa, cor clássica. Essa também tá muito, 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 muito nova. Essa é 2015, nem parece que é uma ASX 2015, né? Olha só o naipe desse carro, olha só, olha, as imagens já dizem tudo, hein? 2015, ASX, essa aí é a top de linha, é a 4WD, bancos em couro, muito, muito, muito completa. E tá te esperando. Se você quer robustez, mecânica japonesa, Mitsubishi, olha, esse carro aqui é pra você. Aqui do lado, temos a Ford, a EcoSport. Pensa numa EcoSport nova, 2015. É, amigão, essa aí é 2015, nem parece, né? Modelo SL, 2.0, aí, bancos em couro, automática e pouco rodada, viu? Pouco rodada pro ano dela, né? 2015, ela tá com 77 mil quilômetros rodados. É uma quilometragem muito boa, uma boa relação de ano-quilometragem. Então, são essas três ofertas pra você, apenas como uma sugestão, mas você sabe, né? A loja tá aí, ó, a loja tá cheia de carro e tudo esperando você aqui no segundo piso do portal Autoshopping HGK Multimarcas. Vem pra cá!